Nós fomos acionados por volta às 13 horas a comparecer numa ocorrência de furto de motocicleta entre a Coronel Delphi Nunes e a Bias Fortes, no centro da cidade. A vítima nos procurou, falando que havia deixado sua motocicleta no período da manhã e assim que retornou do seu local de trabalho, não avistou mais a motocicleta. Em diálogo ali com as pessoas próximas, um comerciante ali tinha uma câmera de filmagem e a gente perguntou para ele se ele poderia ceder essas filmagens para a gente ver se localizava o possível autor. Ele cedeu as filmagens, a gente observou e viu o autor fazendo o furto nas filmagens. O autor estava de boné, mas a gente já tinha mais ou menos as características e possíveis suspeitos aí que tem esse costume de furto de motocicleta. Iniciamos um rastreamento com esses dados que a gente tinha e também com as imagens ali, com as características, repassamos para as viaturas do turno. Iniciamos o rastreamento, deslocamos para a Vila Esperança, onde deparamos um indivíduo fazendo uma manobra com a YBR. Começamos o acompanhamento, mas de primeira em causa a gente não conseguiu localizar e continuamos a verificar os possíveis locais ali que poderia ser omisiado essa motocicleta. Durante esses rastreamentos, nós entramos numa casa ali na José Benedito dos Reis, numeral 174, avistamos uma motocicleta juntamente com o sargento Martins, no fundo da casa, sobre umas folhas de bananeira, onde estavam dois autores lá que foram surpreendidos pela ação da Polícia Militar e conseguimos verificar que também era uma moto pinada, ou seja, o chassi já estava raspado e verificamos que era uma titã preta. Qual é essa que se refere a ser uma motocicleta que foi furtada 15 dias atrás lá da padaria Pão Doce Pão? Fizemos contato com a vítima, a vítima reconheceu a motocicleta, mas a gente precisava localizar essa YBR porque ela estaria ali nas proximidades do local. Continuamos os rastreamentos, verificamos tudo pelo bairro Vila Esperança, passamos pelo bairro Caju, avistamos novamente a YBR. No intenso rastreamento, o sargento Wendel e o cabo Osmaier conseguiu fazer a abordagem do indivíduo que estava conduzindo e a motocicleta. De imediato, a hora que a gente abordou o indivíduo, sendo um menor, identificamos como menor de idade, onde ele confessou participação do furto, que ele tinha participado desse furto dessa motocicleta. A gente já não tinha os dados precisos da motocicleta, porque a proprietária estava um pouco nervosa, não tinha a placa no momento, a gente conseguiu contato com a ep telefônica, ela passou e foi constatado que se tratava-se da motocicleta. Então foi uma ação rápida que a gente, juntamente com as outras guarnições do turno, fizemos um fecho nos bais e conseguimos localizar essa motocicleta em flagrante com o autor de posse do veículo.